Parei de encarar o meu canal do YouTube como Renda Extra e passei a encarar como um negócio. Vou mostrar aqui para você uma apresentação de um modelo de negócio que eu fiz para ter um planejamento, uma visão de tudo que eu quero fazer do conteúdo estratégico que eu planejei para o ano inteiro e eu vou mostrar para vocês, assiste até o final. Já começo aqui com essa capa, falando sobre liberdade de escolha, que esse é o meu grande foco. Todo negócio precisa ser definido por um nicho. Quanto mais específico você for, quanto mais clara, quanto mais objetiva você for, quanto mais informações você tiver sobre o que você está fazendo, como você está fazendo, melhor. Muitas vezes eu me vi perdida definindo um nicho de marketing. E ficou cansativo, ficou maçante. Eu não tinha motivação para criar conteúdo, não tinha motivação para gravar. Eu procrastino para fazer as coisas. Eu observei, analisei, fiz uma autoanálise para 2024 ser diferente e eu percebi esse grande defeito meu. E para esse ano de 2024 eu trouxe um nicho um pouquinho mais amplo, mas também específico, que é para mulheres empreendedoras, mulheres empresárias que buscam um glow up, uma mudança, uma transformação. Eu vou fazer de uma forma um pouquinho diferente. Meu objetivo é trabalhar as 12 áreas da nossa vida ao longo do ano. E eu vou fazer uma programação de conteúdo baseada nisso. Assim eu tenho motivação para aprender. Vou estar me desenvolvendo e vou estar criando conteúdo também aqui para o canal. O meu ramo de atuação é o glow up para mulheres. Eu tenho conhecimento, mas nada adianta esse conhecimento todo se eu não compartilho com ninguém, se eu não transformo a vida de ninguém. que é em estratégias de marketing. Adoro finanças. Tem até um vídeo aqui no canal falando sobre escolhas de nicho e que eu realmente já tinha essa dúvida. Trabalhar marketing, finanças ou na área de beleza, até talvez, quem sabe. Mas no final eu tinha escolhido marketing. Tem esse foco de estratégias de marketing e vendas no digital. Tudo online, tudo com maior alcance, automação, inteligência artificial. Desenvolver essa habilidade de lidar com dinheiro, trabalhar com dinheiro, ganhar mais dinheiro, produzir mais. E alcançar o seu sucesso, mas não só nessa área financeira, mas também em todas as outras áreas da nossa vida. Meu nome é Jéssica. Para mim já é uma evolução muito grande. A gente tem um planejamento do próximo vídeo e está gravando hoje, já publicando o meu vídeo, divulgando. Porque eu fiquei um ano sem postar com frequência. Só postando um vídeo ali para manter, para não perder monetização. Porque com seis meses sem publicar conteúdo, você perde a monetização do canal. Será que ele continua monetizado? Sim, gente. Eu fiz as minhas divulgações. Eu participo de grupos para impulsionar o canal. Então, fui trabalhando só nessa parte, mas sem publicar vídeo, que é horrível. Então, esse ano eu me comprometi em ter disciplina. Acho que essa é a principal palavra do meu ano. Disciplina. Para criar essa base de conteúdos. A partir daí, eu consegui estar criando outros conteúdos. No final, vocês vão entender. Porque eu fiz um planejamento anual de acordo com cada área da nossa vida. Aqui é um pouquinho mais de como é trabalhar online e sozinha. O começo sempre é muito difícil. E sou eu para tudo. Aqui são as áreas do meu negócio. Financeira, administração, desenvolvimento dos negócios, estratégia de venda, criação, ilustração, marketing, comunicação, suporte jurídico. Então, sou eu para tudo. Acreditem. E vai dar certo. Eu acredito que mulheres comuns são capazes de conquistar a sua liberdade de escolha através do digital e inteligência financeira. Para viver extraordinariamente. Um glow up que podemos iniciar agora. E ter as melhores experiências de nossas vidas. Bom, o meu negócio, ele é todo digital, 100% online. Aqui eu fiz um quadro Canvas. Eu aprendi isso também na faculdade. Eu tenho aqui alguns dados principais do meu negócio, como parceria, atividade, recursos financeiros, proposta, relacionamento. Qual o segmento, qual o nicho, quais os canais que eu posso usar. Minha missão, ser uma entusiasta, facilitadora da geração de prosperidade, sucesso, liberdade de escolha para mulheres empreendedoras, empresárias, capacitando-as a utilizar a inteligência e tecnologia como poderosas ferramentas para alcançar suas metas. Se você tem objetivos de vida, a gente precisa transformar em meta para conseguir alcançar, para conseguir realizar. E você está no controle, ter um plano de ação para conseguir realizar tudo o que você quer na sua vida. Realizar nossos sonhos e viver a metamorfose para uma vida extraordinária de sucesso. Minha visão, ser referência e servir de inspiração para mulheres de grande potencial para empreender online. Se você conhece aquela amiga, sabe aquela amiga que sempre está vendendo um negocinho, sempre está arranjando uma renda extra, tem um talento, tem um conhecimento que ainda não aprendeu a ganhar dinheiro dormindo, não aprendeu a botar um negócio para trabalhar para você. Essa é a oportunidade que talvez ela esteja precisando para crescer. E você pode ajudar essa pessoa. E se você for essa pessoa, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e participar também de um projeto que eu vou estar criando e vou compartilhar com você nos próximos vídeos, tá bom? Meu princípio, fé, empatia, respeito, prosperidade. Para mim, prosperidade é o sucesso acompanhado de felicidade. É muito bom você ter clareza dos seus objetivos, dos seus princípios, da sua missão, da sua visão, dos seus valores. Para quando você for caminhando ao longo da sua jornada, você saber o que você não abre mão, o que você não está disposto a aceitar, a tolerar. São os seus limites, é você que impõe. Meus valores, liberdade de escolha, crescimento contínuo, realização e contribuição. Se vai me prender, se vai me impedir de crescer, de contribuir, de me realizar e põe em jogo a minha liberdade, isso é inegociável para mim. Exatamente esse ponto que eu queria falar. O que é inegociável para você? Saiba claramente sobre isso. Quais serão as minhas recompensas fazendo um bom trabalho, alcançando e realizando o que eu quero? Gratidão, coragem, honestidade, segurança, reconhecimento, realização, liberdade e contribuição. Principais indicadores e metas que eu quero acompanhar no meu negócio. Taxa de conversão, feedbacks positivos, campanhas de anúncios, captação de potenciais clientes, métricas de blog e YouTube, acessos no site e o meu grupo no Telegram. Qual é a minha meta? Fornecer sucesso, qualidade de vida às mulheres de grande potencial, proporcionando liberdade de escolha através da inteligência financeira. Teria automação digital e viver lindamente o seu processo de glow. Eu fiz uma análise SWOT, que são as minhas forças, multiplicação, alavancagem, automação e facilidade de aprender, metodologia replicável. As minhas fraquezas, persuasão, ação, procrastino demais. Sou teimosa, sou teimosa, quero tudo perfeito, quero tudo ótimo, sou perfeccionista. Isso é muito ruim, porque a gente faz, refaz, refaz, refaz e nada tá bom. Eu acho que sempre pode melhorar, mas sabe como é que melhora? Fazendo. Isso é uma coisa que eu botei na minha cabeça para evoluir um pouquinho mais esse ano. Oportunidades, parcerias, influências, a pandemia, eu trouxe uma visão para um mundo muito diferente do home office, do digital, da tecnologia. Outras oportunidades que eu tenho que aproveitar, colabs, formatos e mídias, mercado, expansão e digitalização, youtubers perdidos. Esses canais pequenos que querem crescer, eu com certeza consigo ajudar. Tenho toda uma motivação para conseguir fazer. As ameaças, concorrência, colapso digital, improdutividade diante de fatalidade ambiental e falta de tecnologia. Algumas coisas são bem improváveis mesmo e que fogem ao nosso alcance. Tipos de produtos, vários né gente? Temos vários tipos de fontes de renda que a gente pode ter online. Oportunidades que poderiam ser exploradas, tráfego pago, parcerias e terceirização. Quando eu pensei em fazer esse conteúdo de transformação, de metamorfose, a primeira coisa que me vem à cabeça de logomarca era o símbolo de uma borboleta. Mas eu sempre quero ser diferente, né gente? Não adianta, tem que ser uma coisa um pouquinho mais exclusiva. Então eu pensei em trazer como símbolo um diamante que a gente lapida. A transformação é só um detalhe, porque o maior valor já está ali. O talento, ele já existe. Já é valioso, já é precioso ter essa mensagem de você já é preciosa. Só falta um pouquinho de transformação, um detalhe para toda essa beleza que já existe o mundo enxergar. Partiu para o conteúdo que você desenvolveu o ano inteiro. E para quem quiser acompanhar, vou estar compartilhando um link de um grupo. Para a gente fazer esse trabalho juntas, desenvolver isso. Prometo compartilhar o mais rápido possível. Vocês vão ver o vídeo aqui no canal. Então bora lá. Para janeiro, fevereiro e março, o primeiro trimestre, eu vou falar sobre essa área de desenvolvimento pessoal. Então a gente vai ter corpo, mente e energia. São três pilares aí super importantes que a gente pode trabalhar. Segundo trimestre, vamos trabalhar lá do profissional, com realização, propósito, parte financeira e a parte de construção. Essa parte de construção, ela dá para se desintegrar ali em outras partes. Para a parte de terceiro trimestre, relacionamento, amor, familiar e social. Para a qualidade de vida, hobby, diversão, plenitude e lazer. Quando você trabalha essas áreas com foco, tudo que você põe em foco, você desenvolve mais. Então por que não criar um planejamento para todo ano você estar desenvolvendo esse glow up, buscando essa transformação e se motivar para não ficar aquela mesmice? A minha ideia é fazer diferente. E como isso? Duas palavras essenciais. Compromisso e conexão. Você se comprometer consigo mesma e a gente se conectar e fazer isso acontecer e a gente crescer juntas. Nos próximos vídeos eu quero trazer outras coisas que eu estou trabalhando aqui nessa área de desenvolvimento de negócios para mostrar para vocês como fazer, como desenvolver, como melhorar, como colocar em prática, planejamento, ação. E se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e se prepare para participar do grupo de transformação, tá bom? Super beijo e até o próximo vídeo.